Vamos lá para o Raul Estanagem, vamos voltar com ele? Então, Raul, um assaltante, foi preso pela Polícia Militar de Toledo. O que esse cabra fez, hein, Raul? O povo quer saber. Para que ele foi preso logo depois de ter cometido um roubo, tá? Não deu nem tempo de baixar a adrenalina e ele já foi preso com ele. Os policiais encontraram aí objetos roubados da residência e também uma faca utilizada aí no crime. Durante a noite de ontem, dois familiares, eles estavam na residência deles, no Jardim Gisela, tranquilamente, um lugar de sossego, a casa, né? Quando, infelizmente, foram abordados, enfim, dois criminosos invadiram a casa e anunciaram um assalto. Um deles armado aí com uma pistola e outro com uma faca. A todo momento, os criminosos ameaçavam os familiares, depois trancaram essas duas pessoas no banheiro e conseguiram levar da casa diversos produtos, diversos objetos. Na sequência, quando as duas pessoas conseguiram sair da casa, de dentro do banheiro, acionaram rapidamente os policiais que conseguiram rastrear o celular de uma das vítimas e aí localizaram um dos suspeitos. A localização, Jardim Copagro. Os policiais foram até o local e encontraram um rapaz que tem 21 anos com ele. Os policiais encontraram alguns objetos roubados da casa e também a faca aí utilizada no crime. Ele foi preso, segue à disposição aí da justiça. Além disso, os policiais também encontraram com o suspeito aí que tem 21 anos uma porção de cocaína. Nem abaixou, nem baixou a adrenalina e já segue à disposição da justiça, Paranga.